Os jogadores do Internacional trabalharam no CT Parque Gigante na reapresentação após a pausa visando a data FIFA. O foco agora está no confronto contra o Bahia na próxima quarta pelo Campeonato Brasileiro. Mas a equipe de Eduardo Cudê tem outras preocupações e uma delas está na Colômbia. Na partida do Uruguai contra a seleção colombiana, Sérgio Rocher não atuou, porque ainda sente dores na costela em função de uma fissura que teve ao longo dos últimos dias. Detalhes foram descobertos. Rocher está sentindo a costela desde o primeiro jogo da semifinal da Libertadores contra a equipe do Fluminense. Está passando desde então por tratamentos especiais para conseguir jogar. E mesmo que ele atue contra a seleção brasileira pelo Uruguai, não tem a presença confirmada no seu retorno ao Inter, partida contra o Santos, no outro fim de semana. A gente fala também a respeito de Eduardo Cudê, que já tem um acerto para permanência no Inter, caso Alessandro Barcelos seja reeleito. E a postagem de D'Alessandro, que em seu Twitter indicou que está fechado com o Cruzeiro. Esse é o Diário do Inter KTO, desta quinta-feira, 12 de outubro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever e ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo dessa quinta-feira. Vou começar falando sobre a reapresentação do grupo de jogadores que aconteceu na manhã desta quinta-feira, no CT Parque Gigante, depois de três dias de pausa pela data FIFA. Os jogadores fizeram uma atividade física, um treino regenerativo, sem grande intensidade, mas que todos estiveram à disposição. Com exceção dos seis jogadores que estão servindo às suas seleções. Rochê, no Uruguai, Arangues, no Chile, Johnny, nos Estados Unidos, Enervalência, no Equador, Tauan Lara e Matheus Dias, servindo à seleção pan-americana. No mais, os jogadores estiveram no gramado do CT Parque Gigante, realizando essas atividades físicas e voltando a estar à disposição do Eduardo Cudê. Amanhã, a atividade deve ser com os portões fechados, nesta sexta-feira, porque o Cudê já vai começar a trabalhar o time pensando no confronto contra o Bahia. Fora de casa, detalhe, são nove desfalques ao todo para o técnico Eduardo Cudê. E o time já está basicamente encaminhado. Deve ser Kehler, Malho, Obustos, Vitão Mercado e Dalbert. Gabriel, Bruno Henrique, Maurício, Wanderson, Alan Patrick e Luiz Adriano, um provável time do Internacional para encarar o Bahia. Mas a preocupação colorada esteve em Barranquilha, na Colômbia, porque lá o Uruguai jogou contra a Colômbia e Rocher não esteve em campo. O goleiro ficou de fora da partida e quem atuou foi Santiago Melli, que é goleiro, inclusive, da equipe local do Júnior de Barranquilha. O motivo para Rocher não atuar são as dores que ele sente na costela, ainda em função da lesão que ele teve, uma fissura que, inclusive, fez com que ele tivesse movimentos limitados no clássico grenal. Ele jogou, inclusive, com uma proteção, uma armadura do lado esquerdo do corpo. E nessa quinta-feira, eu descobri mais detalhes a respeito da situação de Rocher e a respeito do prognóstico envolvendo este jogador e a sua lesão. A primeira delas, Rocher se lesionou na primeira partida contra o Fluminense pelas semifinais da Libertadores da América. Ele faz uma defesa e cai com a costela no chão e vai para o intervalo já sentindo. Um detalhe, Kehler chegou a aquecer no intervalo do jogo no estádio Maracanã, mas o Rocher fez um esforço e acabou indo para o segundo tempo, acabou atuando no segundo tempo. Depois do jogo contra o Fluminense, vocês vão lembrar, o Rocher foi sacado do time, ele foi preservado para o jogo contra o Atlético Mineiro. E o motivo alegado naquele momento foi dores na região lombar, mas já eram dores na costela, já era o problema na costela que o Rocher tinha naquele momento. Ficou de fora do jogo contra o Atlético Mineiro, preparado para jogar contra o Fluminense, onde jogou e não sentiu tantos problemas assim. O jogo contra o Fluminense foi na quarta e na sexta o Rocher voltou a sentir mais dores na costela, o que fez com que ele tivesse toda essa preparação e toda essa proteção para o Clássico Grenal, onde aí ele teve um pouco os movimentos limitados. O que me falaram a respeito disso? O Rocher tem uma dificuldade na queda, mas se feito um trabalho de aquecimento específico com proteção, ele consegue atuar normalmente, ele consegue treinar inclusive. Mas a grande questão é que no Clássico Grenal não veio nenhuma bola no gol do Rocher. E ele acabou esfriando ao longo da partida, o primeiro chute foi só aos 22 minutos do segundo tempo. No intervalo houve um trabalho especial para reaquecer o goleiro, mas aos 22 minutos, no primeiro chute que teve, ele teve dificuldade no cair e acabou falhando, acabou levando aquele gol. Se entende que o segundo gol não foi falha do Rocher, mas ele tem esse problema na costela e está sentindo esse problema na costela, que é um problema difícil de curar, é uma região bem alta inclusive da costela, é quase aqui na altura do peito e ele está tendo muita dificuldade. Tem que esperar a lesão calcificar, mas aquecido ele pode ir para o jogo. E foi isso avaliado pela seleção uruguaia, que preferiu deixar ele de fora desse confronto contra a Colômbia, que aliás, o Uruguai empatou no último minuto pelo placar de 2x2. A grande questão agora é, se Rocher estará em campo na partida contra a seleção brasileira, que é o próximo jogo do Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Mesmo que ele esteja, Rocher não tenha a sua presença garantida no próximo confronto do Inter, em que ele está à disposição, que é contra o Santos, no dia 22 de outubro. Isto porque, ao chegar em Porto Alegre, Rocher vai passar por reavaliações. E se a lesão não estiver calcificada, ele deverá ser preservado nessa partida contra o Vasco da Gama. Então, é uma situação que preocupa do Sérgio Rocher, em especial pelo fato dele ter tido problemas lá no Uruguai, ter tido problemas na partida contra a equipe da Colômbia, e o Inter, depois que ele voltar a trabalhar no CT Partido Gigante, vai avaliar a situação deste jogador. Na tarde desta quinta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal e trouxe uma informação importante, envolvendo o técnico Eduardo Cudê e a permanência dele no Inter para o ano de 2024. Cudê está acertado com o presidente Alessandro Barcelos, para, caso o Inter eleja Barcelos, que ele fique no ano de 2024. As duas partes estão acertadas sobre isso. Cudê não vai para a Argentina, não vai para a Europa, se isso acontecer, e eu dou mais detalhes aqui. É só clicar para assistir e saber um pouco mais desse movimento feito por Eduardo Cudê, que já definiu aquilo que ele quer no ano de 2024. Uma última, envolve D'Alessandro. A gente já tem falado aqui sobre a ligação de D'Alessandro com o candidato da oposição, Roberto Melo. Caso Melo seja eleito, D'Alessandro deverá ser diretor esportivo do Internacional. E, obviamente, que essa informação vazou em Minas. Ela vazou em BH. E o D'Alessandro fez uma postagem que tem um recado nessa postagem, que é hashtag fechado com o Cruzeiro. Ele tem contrato com o Cruzeiro até o fim desse ano. E, repito, se Roberto Melo for eleito, D'Alessandro será o diretor esportivo do Internacional. Mas, D'Alessandro, obviamente, não vai admitir isso. E está fazendo a dele com o Cruzeiro. Está fazendo a dele com a equipe de BH, que está focado no atual momento do Cruzeiro, que está no Campeonato Brasileiro e tudo mais. Mas, repito, isso não significa que D'Alessandro não venha para o Inter caso Roberto Melo seja eleito. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Vou passar algumas odds desta sexta-feira. Algumas odds envolvendo eliminatórias da Copa, como, por exemplo, Portugal e Eslováquia. A odd de Portugal 1.23, empate 6.3. Eslováquia 13. Áustria e Bélgica também jogam. Áustria 2.83, empate 3.3. Bélgica 2.5. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADupla, que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!